Chegamos no Museu Tokugawa A estação mais perto daqui é Ozone E galera, má notícia, só pode filmar aqui fora Lá dentro não é permitido filmagem Como vocês bem podem ver nessa plaquinha aqui Esse é o mapa do território de onde fica hoje o Museu Tokugawa Aqui nessa foto tem o museu onde eu entrei E do lado tem um jardim enorme que vocês também irão conhecer Agora um desafio para os estudantes de japonês que acompanham o meu perfil Comentem aí, o que essa plaquinha está falando? Ike no naka ni iši na do o iれない deください Na goya-si